Eu tenho que pedir pra te pedir o meu diabo O manubro de amanhã se você chegou Oh, 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 tapetinha, oh O meu coração desceu, hoje estou Minha vida, o sonho lindo se realizou O presente é criado pelo meu senhor Você vê como um bilúvio de amor Alcão no meu peito mandou Nunca naquela cita que esmarcou Toda a história que o seu já notou Você ama a tempestade super Meu deserto, meu resumo, me faz tudo bem Mamãe, canta, sente o que é Ontem namorado, noivo, agora sou a mulher Minha mulher Tira e cama, mas não faz bem Vai, 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 um, dois Roda, agora sozinha, sozinha Vai, sozinha Mas não faz bem Amãe, canta, metete, oh O meu coração desceu, hoje estou É minha vida, o sonho lindo se realizou O presente é criado pelo meu senhor Você vê como um bilúvio de amor Vai, 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 vai O que é daquela cita que se marcou?